Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Killer aqui e hoje eu vou trazendo pra vocês mais um gameplay do jogo de Modern Warfare 3 E como é sexta-feira hoje, galera, vocês devem saber que tem MOAB Esse aqui é um MOAB com a CM901, que é uma assault rifle, bem legal, já vou comentar sobre ela mais pra frente Só lembrando aí, tava junto com o amigo Chaos Legend, que não é muito bom no encode, prefere mais um Battlefield pra PC e tal Mas tá ficando comigo aí, essa partida tava salva no meu PC faz um tempo E como meus últimos MOBs foram de LMG e o último foi de Sniper, então vou postar um de assault rifle que fazia tempo que eu não postava Então essa assault rifle aí, ela tem um damage maior que da SCAR-L, né, só fazer uma comparação básica Ela tem um recoil, né, maior que a da SCAR, né, um... ela pula mais, né, tem um coice maior que a da SCAR E tem um accuracy menor que a da SCAR também É... no meu ponto de vista, essa arma quando a gente tá jogando com ela Ela é uma arma boa, forte, com certeza Pra qualquer modo de jogo eu recomendaria ela Dá pra você rushar, dá pra você camperar, dá pra você fazer o que você quiser E quando você pega Specialist com ela, você consegue ir bem rápido Sei lá, parece que ela fica bem melhor do que o normal Algumas armas acontecem isso, algumas armas você não sente diferença Mas... essa arma aí eu percebi... das duas vezes que eu joguei com ela E acho que os dois Specialist que eu tentei jogar com ela aí Eu consegui perceber isso aí Eu cheguei várias vezes perto do mob com essa arma aí E perdi várias vezes, várias vezes mesmo Mas nessa parte daí, graças a Deus, eu consegui Então, galera, essa semana era pra eu ter postado um vídeo na quarta-feira Ou pelo menos ontem É que eu tava mal Na quarta-feira eu acordei meio... umas 4 da manhã passando mal já E aí, tipo... já não tinha gravado vídeo na terça-noite, nada Então, na quarta-feira eu não quis gravar vídeo à noite, tava ainda meio mal Tava com um instante de voa muito pá E aí, acabei gravando só hoje mesmo Perdi vocês, bem legal Se deu certo aí, eu tô com o meu Uncharted 3 Eu tô também, talvez, com o Uncharted 1 e 2 Pretendo trazer algum vídeo deles Principalmente do Uncharted 3, né, que é o mais recente Talvez um co-op Do mod... não sei o mod do exemplo que ele tem Acho que é um survival igual eu achei no Uncharted 2 Ou um multiplayer, sim, com certeza eu vou trazer Né, eu tava pensando em pegar talvez também o Diablo 3 Que é um jogo que eu não entendo nada de RPG Realmente não entendo nada daquele jogo Não joguei o Diablo 1, não joguei o Diablo 2 Não jogo RPG, meu estilo é mais correr e atirar Né, ou ficar parado e atirar também Depende do seu ponto de vista Mas... tudo bem Eu pensei em comprar porque tanto de vídeo que saiu assim Parece ser um jogo interessante É uma coisa bem complicada de jogar assim E tem gente que fala que é muito simples Você consegue jogar com uma mão Você pode socar uma branha com uma mão e na outra você joga Mas mesmo assim eu não consigo jogar Tipo, sei lá, não entendo RPG Eu ia precisar assistir vários vídeos pra conseguir entender Mas quem sabe eu pegue Outro jogo que saiu também Que eu tô pensando em comprar É o Max Payne 3 Esse jogo aí é um jogo bem interessante Ainda mais porque se passa em São Paulo, né E eu moro perto de São Paulo Então fica bem interessante isso aí Sei lá, eu vi um vídeo do Edu que ele postou ontem E é bem legal o jogo, tipo Parece ser bem legal Eu já tinha visto um vídeo do Sinks Gameplays E depois talvez eu deixe o canal na descrição Se vocês quiserem aí no comentário Se vocês pedem pra mim Que eu coloco na descrição os canais Provavelmente vocês conheçam os dois canais Mas mesmo assim deixe ali na descrição Se precisar Galera, outra coisa que eu queria saber É que eu tô meio assim Sem ideia de dicas Que eu posso dar Eu tenho algumas que já gravei vídeo Já narrei Inclusive eu vou postar Vou deixar de surpresa aqui pra postar Mas sobre alguma coisa diferente Você quer alguma dica pra jogar Algum modo de jogo em especial Jogar com alguma classe Alguma coisinha Então eu queria que vocês perguntassem Dicas pra fazer flawless Então eu queria que vocês Perguntassem mais ou menos O que vocês querem de dicas, né Porque assim eu posso Facilitar, né Tentar ajudar vocês o máximo possível Passar minha experiência Que eu tenho em code Que é um pouco grande Até pensei em fazer um vídeo Falando sobre minha experiência em code Mas fica mais pra frente isso aí, galera Então como vocês viram aí Foi um hobby até que rápido aí Quase 4 minutos e 30 segundos Mas tudo bem E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixe sua avaliação Comente E vá no meu Twitter Me siga no Twitter Que lá eu posto quando eu estou jogando Quando eu estou em live stream E coisas do tipo Valeu Falou E aí Obrigado.